Pessoal, tudo bem com vocês? Plantes vs. Zumbis 2. E hoje estamos com essa plantinha aqui, Maravigold, que é a Que Brabo. Bora lá jogar essas cinco fases e ganhar pacotinhos de sementes. Bora lá. Tum-tum. Que brabo. Usa ataques perfurantes desacelerando os zumbis. Não deixe os zumbis pisarem nas nossas meninas do céu. Primeiro que a gente vai jogar, já esse de não pisar nas flores? Tu tá de sacanagem, meu irmão. Tu tá de sacanagem comigo, meu irmão. Fala sério. Fala sério, muito sério, muito sério mesmo. Explode aí. Bota um que brabo aqui. Bota outro pra cá. Bote outro aqui. Exploda quem tem que explodir. Meu Deus do céu, não consegui coisar aqui. Calma, calma, calma. Muita calma. Nós vamos torna essa calma. Calma, calma, calma. A gente vai explodir isso aqui. Vamos usar esse negócio aqui, bem potente. Oxe, foi no lugar errado. Era pra poder bater hoje, gente. Era na que brabo que eu queria isso. Não nesse negócio aqui. Não nesse trem aqui. Foi no trem errado aqui. Olha lá. Eles estão chegando perto, muito perto. E eles vão pisar nas flores que ficaram desse jeito. Vão pisar nas plantas aqui. Ó, vamos botar maisinho aqui. Vamos botar um bem, bem potente. Porque não dá não, gente. Do jeito que dá aqui, já o desespero acaba sendo muito grande. Ai lá, tempestade de areia. Tempestade de areia, tempestade de areia, tempestade de areia. Tempestade de areia. A tempestade de areia passa por esses negócios. Calma, gente. A gente vai conseguir. É só a primeira fase ainda. A gente vai conseguir. Não podemos deixar isso pisadinho aqui nas flores. Vamos que vamos. Ó. Vamos botar mais aqui. Quando a gente estiver chegando mais perto, a gente usa. Um que tá potente aqui. Calma. Calma, porque tá vindo um monte de gigantão ainda. Vou usar esse aqui. Deixa eu ver. Se esse gigantão vai precisar de alguma coisa. Nem precisou. Já perdeu a cabeça. Então, vou usar esse aqui de cima. Vai lá. Nossa! Que sinistro! Já caiu. Tombou. Fomos salvos. E ganhamos pacotinhos de semente e podemos ir para a fase 2. Ah lá. Derrote as hordas de zumbias. E dessa vez, não tem aqui... As plantinhas que a gente não pode pisar e tal. Ó. Tentando colocar um pouquinho acelerado aqui, pra eu saber de onde que estão vindo as pessoas aqui, pra gente já começar a colocar os trem aqui. Nossa Senhora, que difícil. Era pra eu ter colocado na frente, gente. Não por trás. Fiz bem do erradão isso aqui. Vou colocar os gelinhos aqui. Aí a pessoa chega perto, já é congelada. Meu Deus, eu não consigo pegar os negócios aqui, não. Vamos botar mais coisas aqui. Vamos colocando. Vamos colocando. Vamos colocando nesse aqui, porque o cara do jornal, ele vem com tudo. Ele fica bem brabão. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Calma. Calma, calma, calma. Não tá hora nessa... Calma nessa hora. Porque o negócio aqui tá periclitante. E ó, eu quero congelar todo mundo. Congela todo mundo aí. Congela todo mundo aí. Congela todo mundo aí. Congela todo mundo aí, por favor. Por favorzinho. Porque não tá dando, não. Congela aí. Taca, 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 taca. Tem que ser tacado. E taque mais. Nossa Senhora, ó. E taque mais um pouco. Coloque aqui. Meu Deus, não tô conseguindo pegar nada. Bote mais uma. Que brabo aqui. Aqui. Tá vindo gigantão. Tá vindo gigantão. Vamos congelar esse fogo. Vamos congelar todo mundo. Joga, aproveita pra jogar esse negócio de trem aqui. Congela. Esse outro. Já tá com trem nesse daqui. Meu Deus, vou levantar aqui. Dona Lua. Tô desesperada. Joga mais outro aí. Bota gelo pra todo mundo congelar agora. Congelou. A gente bota mais coisas aqui. Um já caiu. Um escapa é Deus. Vamos botar outro aqui. Vamos botar mais gelo a colar. Mais desse negócio pra cá. Mais desse aqui. A gente congela de novo. Outro aqui. Mais gelo nesse que tem cabeça aqui de tijolo. Outro aqui. Precisa ser congelado. E vai acabar, gente. Não vamos precisar de usar todos. Maravilha. Prontos para a fase 3. A gente cai logo, cara. Tá? Em câmera lenta. O que é isso? Próxima fase. Vamos ter que comprar combustível aqui. Bora lá. Compramos. Fase 3. Será que vai ter alguma coisa de não pisar? Ou de não poder plantar? Será que vai ter fungo do Dave? Não. Essa fase aqui eu tenho tanta dificuldade, galerinha. Que negócio trem difícil. Ó. Vamos raciocinar. Vamos colocar uma dessa aqui. Uma dessa aqui. Uma. Deixa eu ver. Uma dessa aqui. Calma. Calma, calma, calma. Vim se aproximando. Eu não tô conseguindo colocar nada ainda. Uma aqui. Vai, gente. Preciso de mais um trem aí. Bota o polvo pra trás. Bota o polvo pra trás aqui também. Bota o polvo pra comer aqui. Bota ele mais pra trás. Bote mais aqui. Ó. Vamos botar aqui. Aí vamos botar aqui. Vamos botar mais coisa aqui. Ó. Bota esse aqui pra ele pegar esses carinhas. Nossa Senhora. Vamos pegar esse polvo aí, ó. Vamos pegar esse gigantão. Já pega de cara aí. Já pega de cara aí, esse gigantão aí. Ninguém merece empreender esse não. Já bota um seguindo aqui. Vai pra trás, chulé. Vai pra trás, chulé. Ó. Vamos colocar um desse. Meu Deus. Onde que a gente coloca? Joga esse polvo pra trás. Tem muita gente vindo nesse beco aí. Sem saída. Muita gente vindo nesse beco. Não consigo colocar as coisas, gente. É muita dificuldade. Bota um empreendedor isso aí. Ele vai bater. A gente bota outro. Nossa, não tá dando certo, não. Tá dando certo, não. Bota esse gigantão pra trás. Por favor. Ele jogou o gigante, o pequenininho. A gente taca ele pra trás mesmo assim. Vai pra trás, homem. Vai pra trás. Vai pra trás de novo. Ninguém quer... Tô aqui não, gator. Olha lá. Nossa Senhora. Ó. Toma esse trem aí. Toma. Toma mais. E fique comendo tudo que tem que comer aí. Pelo amor de Deus. Vocês tem que comer. Vocês tem que ter alguma coisa aí de... Por favor. Agora vai, pega eles. Pega eles. Pega eles. Pega eles. Pega eles. Agora joga pra trás. Porque ainda tem um gigantão ali pelo que eu tô vendo. Joga pra trás. Aí bota um desse aqui. Joga pra trás de novo. Vou ficar só jogando pra trás, gente. Vou ficar só jogando pra trás. Porque... Tô com medo. Medo define. Ele vai vir pra cá daqui a pouco. Então tem que ter esse bichinho aí. Não. Vou botar outro. Vai pra trás. Sai, chulé. Sai, chulé. Cortou de novo. Ai, eles detonam, cara. Eles detonam tudo. Vai pra trás. Tchau. Sai fora, chulé. Sai fora. Vamos ver. O que que a gente vai fazer. Não sabemos. Não sabemos. Não sabemos o que fazer. Se tivéssemos aqui brabo agora, eu colocava aqui. Eu acho que adiantaria, mas... Será que ele vai perdendo vida quando vai sendo colocado assim pra trás? Ou não? Eis a questão. Não sei. Sei que eu vou deixar eles lá atrás. O tempo inteiro. Ai, joguei no lugar errado. Coloca pra cá, então. Os outros foram ali, ó. E agora, José? Não sei o que fazer, não. Bota pelo menos o gigantão. Gente, não tem mais do que brabo. Eu vou esperar aqui que uma hora vai dar certo. Porque vou fazer mais nada não, gente. Tem menor condição na coisa dessas. Vou começar a enfiar onde eu não preciso ser enfiado aqui os negócios. Porque, ó... Olha, tem que esperar mesmo pra poder pegar. Você não ia perder nunca essa cabeça. Ainda bem. Agora foi. Resgatar. Continuar. Próxima fase. Olha. Sobrevive enquanto poções maléficas fortalecem os zumbis. Beleia. Bora, Bill. Hum... Esse daqui tá fortalecido, gente. Esse é legal. Mas temos que ver as plantas cortantes aqui. Aquelas que tem a tesourinha. Essa tem a tesourinha. Essa tem a tesourinha. Essa tem a tesourinha. Tem outras que tem a tesourinha, mas a gente não tem. Porque a gente não tem dinheiro ainda. A gente não comprou. Então... Vou colocar... É só isso mesmo. Tem pra colocar também. Tem espaço pra mais nada. É só isso mesmo. É isso. Pronto. Acabou. É isso. E pronto. Acabou. E, ó... Já começaram a aparecer as poções. Ó. Vamos começar a colocar... As paradas pra eles começarem a morrer logo. Tem muito fogo aqui. E é um trem que dá medo. Enquanto isso, eu vou colocando... O girassol. Pra ir tendo a oportunidade de já ir colocando novas plantas. Enquanto isso... Ó. A segunda aqui... Calma. Calma nessa alma. Calma. Dá pra colocar outra aqui. Calma. Calma. Dá pra colocar outra aqui. Ai, meu Deus do céu. Vai na bomba. Vai na bomba. Porque eu acabei de ver... Que eu não tinha colocado nada ali. Vai. Pega essa senhora. Pega essa senhorita aí. Pera aí. Nossa senhora. Pega esse negócio aqui tudo. Bota mais... Aqui. Ó. Vamos botar um negócio logo pra poder fazer isso. Pra ficar em potência. Porque tá me dando medo. 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 Ó. Mais esse aqui. Aqui. Então bota um monte desse aqui. Pelo amor de Deus. Vai. 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 Coloca aí este. Coloca mais aqui. Coloca sei lá o que. Aonde. Meu Deus. Vai esse aqui. É muito sol aqui. Então eu não tô nem sabendo pra onde fazer. O que fazer. Como fazer. Por que fazer. Como fazer. Bota mais aqui. Bota mais desse aqui. Ó. Das poções. Muitas poções. Mas nossa gente. Foi a fase até mais tranquila. Agora só volta a última. Que é a quinta fase. A gente vai ter que comprar aqui. Pelo menos 20 de combustível. Então a gente não consegue terminar não. Bora lá então. Tum tum. Última fase galerinha. Com aqui brabo. Mantenha vivas as plantas em perigo. Nunca tenha mais do que 13 plantas. Ok. Essa é diferente, hein. Diferentona. Vou me colocando tudo quanto é coisa que eu não coloquei. Vou colocar aqui agora. Que hora que quando eles. Essa é uma pedrona gigantona. Maravigold parece ser. Nossa senhora. Mas ela não derrotou esses negócios. Não derrotou. Nossa senhora, hein gente. O negócio ali foi sinistro agora. Agora eu achei que precisava de pinhão. Eles vão quebrando até o fim. Achei que não quebrasse. Eu realmente achei que dava para segurar mais pinhão. Mas não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo plantar? Só me explica uma coisa. Está vendo que eu não estou conseguindo plantar? Gente, que coisa mais bizarra. Eu clico aqui. Clico aqui. E a plantinha simplesmente. Não quer ser plantada. Meu Deus do céu. O que está acontecendo? Não quer ser plantada. Agora sim foi. Gente, está bichado aqui. Está bichado. O meu negócio está bichado. Não está querendo plantar em lugar nenhum. Faz sentido isso não, gente. Vocês estão de sacanagem comigo. Poxa vida. Poxa vida, gente. Não estou gostando disso. De verdade. Não estou gostando disso. Olha lá. Não é culpa minha. Não. Simplesmente. Não está fazendo nada. É como se eu tocasse na tela e nada acontecesse. Está bizarro isso daqui. Está bizarro. Completamente bizarro. Qualquer lugar que eu toco aqui, não quer ser plantada. Que bug é esse? Plantes versus homens. Me explique. Que bug é esse? Palhaçada. Estou com muita raiva porque o velhinho aqui, saltador, pulador, ele vai pegar a plantinha agora. Agora eu consegui plantar isso daqui, mas qual o sentido se o outro eu não estou conseguindo plantar? Ah, não, gente. Muito esquisito isso. Muito, muito, muito esquisito isso. Não faz sentido, não. Não faz, não, senhor. Turus e impredo. Faz o menor sentido isso. Ainda bem que foi na última fase, porque nada funciona mais aqui. Nada. Néca de Catibiriba. Há absolutamente nada funcionando neste lugar. Não planta. Não planta. Não planta. Não planta. Não planta em lugar nenhum. Olha. Primeira vez que eu vejo um bug deste jeito. Ah, não, gente. Agora é que eu fui ver. Oh, fala sério, hein, Dona Lilia. Zero planta restante, porque tinha um número e metade de plantas para poder plantar. Ah, fala sério, hein. Plante versus um, mas eu vou ficar olhando lá para cima para saber que tinha um número de planta para ser plantado? Ai, ai, ai. Pelo menos deu certo. No final conseguimos. Vencemos e vamos resgatar aqui o pacotinho de sementes. Tá que brabo. E estamos muito felizes de ter terminado este evento com esta nova plantinha. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijão para todos vocês que assistem Bonecos da Lua. Tchau.